Música Comando Valentil Força Defesa Timor-Leste promove soldado na Inualuba Primeiro a Cabo. Representante Cefestado Maior Valentil Força Defesa Timor-Leste, capitão Fragata Zon Silva, atolha hirakne e a cerimônia promoção de visa para membro FFDTL na Inualuba, os soldados para Primeiro Cabo, Nebehalo e a Salão Auditoria Quartel Geral FFDTL. Minha presença é fato indenê a tu celebra cerimônia promoção FFDTL Militar e a Cultura. Promoção indenê a inicio, processo, bolo de progressão, carreira militar. O sinê e indenê a inicio e a vida militar. Nebehalo e a promoção indenê, e a valor, e a significado, e a instituição FFDTL. Vai bem, quando aumenta a escalão militar, aumenta a divisa aposto, aumenta a responsabilidade. Nebehalo e a Batalha, em toda a estrutura, não tem como se chamar de direita ao fundo. Nebehalo e a militar, ainda comanda a EMA. Comanda a EMA, não tem como se chamar de direita. Rua Civil. Estatuto Militar. Estatuto Militar. Estatuto Militar. Estatuto Militar. Paulina Barreto de Sena, no Alcina da Costa, Freitas. João Carlos Marito da Costa, Zémen.